Oi, é Letícia né Hoje eu vou comer a Letícia Amanhã vai ser a Larissa Na minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida Então toma, toma, toma na xerequim Toma, toma, toma na xerequim Então toma, toma, toma na xerequim Toma, toma na xerequim Então toma, toma, toma na xerequim É só tapar pão nessas bandidas Eu tô comendo todas elas Elas querem me dar porque eu sou shake da favela Gênio, shake da favela Então toma, toma, toma na xerequim Toma, toma, toma na xerequim Então toma, toma, toma na xerequim Toma, toma, toma na xerequim Oi, é só tapar pão nessa bandida Oi, é Letícia né Letícia né Esse é o DJ Pepe, eu sou a cano bem forte Nessa bandida Ela pediu pra tá aqui Eu já liguei no Uber Traz ela na quebra Pra nós interagir Quando ela brotou de vestidinho Sem calcinha, sem calcinha E o galo dão Partiu pra cima da cretina Na tchequinha E quando a sua jota contrai Por cima do papai Tu me feitiço Tu me feitiço Agora eu quero muito mais Vou só cair atrás No seu popô No seu popô E quando a sua jota contrai Por cima do papai Tu me feitiço Tu me feitiço Agora eu quero muito mais Vou só cair atrás No seu popô 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 E aí concorrência Quem tá de frente É o Conexão Capixaba Porra